Fala galerinha que assiste o canal frutos do nosso trabalho galera hoje é dia de panha maracujá eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós ponhamos como é que nós põe para os maracujá uma vez que nós põe no saco e quando é muito nós põe no carrinho de mão que é isso que eu vou fazer agora vou põe no carrinho de mão vamos lá para o lote quando chegar lá eu volto a gravar valeu e alguns centímetros depois voltando aquele vídeo galera já estou aqui na na última fileira e eu espero que não é que já tem a tem essa fileira aqui também ó e isso aqui na verdade é a última só que aqui é muito estreito para botar o carrinho de mão então eu boto nessa segunda aqui ó e aí eu aí eu pego essa carreira aqui e depois a de lá eu vou botar aqui para vocês câmera que gravam eu vou posicionar ela aqui é isso aí galera ó vamos lá primeiro eu alinco assim ó maracujá depois é isso aqui ó eu vou jogando aqui pertinho aqui do carrinho é para depois eu só pegar e jogar ali dentro e aí 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 Tchau, tchau. 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 E é isso aí galera, eu vou fazer assim em todas as carreiras, depois eu vou voltar a gravar, porque se eu fizer isso com todas as carreiras gravando, o vídeo vai ficar muito longo. Então, quando eu fizer em todas, eu vou voltar a gravar para vocês aí, valeu? Tchau. Tchau. Deu esse carrinho aí, mas esse saco aqui, esses maracujás já estavam aqui. E galera, demorou muito para eu estar pegando o maracujá, porque eu tenho que limpar o maracujá, tirar a terra e tirar o coisinho dele que fica biquinho. Tchau. Por isso que demorou aí, já até ficou mar de noite. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, joinha aí para nós, compartilha com os amigos de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Eu vou tentar deixar também o nosso Instagram aí, para vocês estarem seguindo nós lá, valeu? Tamo junto, é nóis, falou!